Senhoras e senhores, o universo magnífico da música e da língua portuguesas, interpretado por Carlos Mendes, Filipe Papais e Fernando Tordo, convosco memorial. Um, dois, três, e... Tenho um memórião na ponta da língua para fazer motivos aos poetas. Tenho um memórião na ponta da escrita para avivar a ideia aos barretas. Tenho eventos para contar, ecologias e certas. Tenho eventos para contar, ecologias e certas. Tenho um memórião na ponta da língua de sangue e a paz e nunca mais a parar. Tenho um memórião no dentro da história e que a tomória vai fazer tão andar. Os dois cantos são a vitória que aqui vai contar. Os dois cantos são a vitória que aqui vai contar. Os dois cantos são a vitória que aqui vai contar. Os dois cantos são a vitória que aqui vai contar. Os dois cantos são a vitória que aqui vai contar. Os dois cantos são a vitória que aqui vai contar. Tenho um memórião na ponta da língua de sangue e a paz e nunca mais a parar. Tenho um memórião dentro da história e que a tomória vai fazer tão andar. Os dois cantos são a vitória que aqui vai contar. Os dois cantos são a vitória que aqui vai contar. Os dois cantos são a vitória que eu te vou encontrar Pecadinho Talvez a mãe fosse o rameiro do portão Talvez o pai, um decadente aristocrata Talvez lhe dessem a nascença, amor e fã Talvez crescesse aos depoções na vida ingrata Talvez o tenham educado sem maneiras Entre desordens, abalhadas e paixões Talvez ouvisse vendavais e bebedeiros E as violências que rasgavam corações Talvez ouvisse vendavais e bebedeiros E as violências que rasgavam corações Talvez o tenham acelerado sem maneiras Talvez a história famosa ainda mais bizarra O desafio tem sempre duas amas Que se chamavam a viola e a guitarra Os portugues já talvez o recolheçam Talvez recusem dar-lhe o nome de enjeitar E mesmo aqueles que não cantam, não esqueçam Nasceu assim, nasceu assim Chama-se lá E mesmo aqueles que não cantam, não esqueçam Nasceu assim, nasceu assim Chama-se lá Aqui há uns meses Muitos de nós, com certeza, vimos na televisão O único que há na jornal Uma rapaziada aqui na Baixa da nossa Lisboa Com os cartazes aqui ao pescoço Diziam assim Abraços, damos-se e andavam a dar abraços às pessoas na rua um abraço que é uma coisa tão preciosa uma das mais caras que a gente pode conhecer esta malta nova andava a dar abraços e eu fiquei muito impressionado com aquilo e resolvi fazer uma canção para o nosso memorial abraços, dar abraços e até sempre eu sou aquele que te estende os laços que te dá braços sou toda a gente eu sou aquele que te dá braços que te estende os laços que te quer prazer eu sou aquele que te estende os laços que te dá braços sou toda a gente abraços, abraços não pagues nada pelos meus abraços, abraços abraços não pagues nada pelos meus abraços 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 não pagues nada pelos meus abraços 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 não pagues nada pelos meus abraços meus abraços meus abraços meus abraços Eu sou aquele que vejo o cartaz Quem não tem preço a paz Por dentro de um abraço Eu sou aquele que traz consigo a paz Este é o meu cartaz Faz como eu faço Abraços, abraços Adeus, meu Deus, abraços Abraços, abraços Eu sou aquele que traz consigo a paz Abraços, abraços Eu sou aquele que traz consigo a paz Abraços, abraços Aplausos 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 Aplausos